Olá, meu nome é Saima Salvatas, sou nutricionista, formada há dois anos e atualmente estou trabalhando na clínica Vem Integrar como nutricionista clínica, tanto para jovens quanto adultos. Uma alimentação equilibrada é muito importante para tratar e prevenir diversas doenças. É muito importante que você vá ao nutricionista para que ele te mostre a melhor forma de se prevenir e de montar o seu plano alimentar corretamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.